A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, C.J.D.H.M.T., compete gerir a política estadual de preservação da justiça, garantia, proteção e promoção dos direitos e liberdades do cidadão, dos direitos políticos e das garantias constitucionais, velar pelo livre exercício dos poderes constituídos, supervisionar, coordenar e controlar o sistema penitenciário e o sistema socioeducativo, gerir as políticas de defesa do consumidor e na defesa dos direitos individuais e coletivos. Olá, eu sou Cláudio Macedo, o CEDO, do canal CEDO Blitznet Concursos, e o objetivo deste vídeo é informar tudo sobre todos os concursos para todos os cargos da C.J.D.H. de Mato Grosso, destacando suas novidades e eventos nos links na descrição do vídeo no YouTube. E lá também colocaremos dicas, aulas, artigos e afins oferecidos gratuitamente pelos melhores cursinhos. E você pode começar a estudar já, a partir de provas anteriores, e estarão também disponíveis em grupos de materiais de apoio. E se precisar, nós também fazemos a listagem de cursos e apostilas recomendados para sua boa preparação. Concurseiro a concurseiro, bons estudos e rumo à aprovação. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto